Práticas Conscienciais O Consciencial.org oferece práticas exclusivas de meditação, reflexão, visualização criativa, bioenergéticas e outras, para sua saúde integral. Este material possui direitos autorais e não pode ser editado. Vamos respirar profundamente. Levar os pensamentos a Deus e aos amigos espirituais. Mãe Divina. A Yemanjá. A força das águas salgadas, das águas doces. A força da lua cheia e prateada. A força do feminino espiritual. A força doce e macia da ternura, do afeto, do acolhimento. E sinta tudo isso dentro e fora de você. Dentro e em volta de você. Estamos numa cadeira agora. É no piso onde está essa cadeira. Tem um lindo jardim verdejante e florido. De muitas flores brancas grandes. Diversos desenhos, luminescências e espécies. Eu quero que você escolha uma grande flor, bem linda, com pétalas brancas, bem reluzentes. E você vai imaginar, vai plasmar, dentro de seu peito aberto, simbolizando seu chakra cardíaco. Esse jardim cresce até a altura dos seus quadris. Você se sente livre da natureza. A céu aberto, debaixo de uma grande lua cheia, de uma noite iluminada. Uma doce floresta numa doce relva. Ao lado, tem um grande rio, que logo ali na frente desemboca no mar. também está próximo. Estamos numa convergência de águas doces e salgadas. de uma enorme linda, brateada e romântica lua cheia. Devas e elementais, à sua volta, olham admirados a graça, a força e a beleza de Emanjá. que aqui representa a Mãe Divina, que está de frente para nós, com sua mão esquerda. Vai tocar nosso peito. Vai tocar essa flor grande, branca, aberta, dentro do nosso peito. E você sente a doçura, o toque angelical, esse amor afetuoso, doce e gentil. Um grande deva, colorido, flutuante, semi-transparente. Coloca suas mãos por trás de você em seus ombros. E pequenos elementais, quais bonecos alegres e brincalhões sobem em você, no colo, nos hombros, na cabeça, nos joelhos, nos pés. Seguindo o fluxo dessa benção, desse passe, dessa bioenergização. E você sente vida, vida, vida. Você sente a força da vida, força do espírito. Glória de Deus. Glória de Deus. A força da consciência cósmica. Em cada pelo, em cada célula, em cada gota de tua alma, em cada emoção de teu amor. amor. Porque o amor é o que vem do coração. É leve e solto, sem desejos, sem apegos. Mas o amor não é dono de nada, porque deixa livre, deixa escolher, deixa ir e deixa vir. É sereno. Não solicita. Não pede mais nada para si. Não tem mais o ego, o eu. Tudo é o nós. Sinto o amor em tua alma, fazer eriçar cada pelo de teu corpo, vibrando o teu duplo etérico. É a energia mais rica que você já experimentou. E a lua emana aqueles raios brancos, prateados, que entram pelo alto de tua cabeça. abençoando você e a manjar, e o deva, e os elementais, e o verde abaixo e em volta de ti. E a glória de Deus acende em todos, todos esses seres. Em você, em tua vida, ele te faz compreender teus desígnios, te faz compreender teu prazer, te faz compreender tua dor, te faz compreender seus motivos. Cada pegada que você deu desde que nasceu até aqui, cujas pegadas só você que vivenciou, junto com a Mãe Divina, compreende. Cuja dor, cujos desígnios têm que ser respeitados, e jamais serão compreendidos, mesmo pelas pessoas que lhe amam. E que querem ajudar, mas não compreendem. um comportamento este, que você também repete com os outros, porque você quer ajudar, mas não compreende as pegadas da vida daquela pessoa, mesmo ela sendo um filho que você acha que conhece, mesmo ela sendo a sua mãe e o seu pai. O amor solta, liberta, mas ele cuida. Vamos voltando. Arrimanjá, se despede, vai-se, pra ficar guardado pra sempre em seu coração. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.